Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online E galera, a atualização de hoje foi monstra Não teve muita coisa nova, mas o que eles fizeram foi muito monstra Colocaram aí uma das três melhores Eu acho que ela tá entre as três melhores motos do jogo, galera De graça, isso mesmo A Shotaro tá de graça se você ganhar ela no cassino Tá de graça, você precisa ganhar Mas eu vou ensinar um esqueminha aqui Quem acompanha o canal já sabe esse esquema Que você vai conseguir pegar essa motoca de graça Às vezes demora um pouquinho Se você tiver um pouco de sorte, você ganha na primeira Mas o esquema que a gente vai fazer aqui agora A gente vai pegá-la de graça se tiver um pouco de paciência, galera E olha, essa moto é muito top Depois você dá aquela tonadinha monstra nela E aí você já pode fazer qualquer desafio contra o relógio com essa moto Essa moto aqui, ela é essencial pra quem joga GTA É uma moto que eu recomendo Se você não tem, se você tá pobre no GTA Compensa muito pegar essa moto Ela é muito, mas muito top, galera Quem nunca Quem nunca usou essa moto Aconselho a de pegá-la agora Porque vai ser uma das melhores motos que você vai ter Então bora lá, galera Fazer esse esqueminha aqui A gente vai fazer aquele esqueminha da Rolita Infinita, né A gente vai ter que deixar A... Preparada aqui as configurações de rede Lembrando que esse esquema aqui funciona pra qualquer plataforma, galera Funciona pro PC, pro Xbox One e pro PS4 Pro PC você desconecta a internet ou tira o cabo Você pode tirar o cabo de rede ou pode desconectar a internet pelo aplicativo Ou pelo dispositivo, o gerenciador de dispositivo lá no adaptador Wires No PS4 a gente vem aqui no menu de configurações Deixa aqui em cima de rede E aperta duas vezes PS pra voltar pro jogo Agora com duas vezes PS eu volto pra rede rapidamente E desconecta a internet No Xbox One é aconselhável você fechar o aplicativo Ó, girou Lembrando que no PS4 também Se você tiver lento pra desligar a internet Você pode fechar o aplicativo também Ó, não vou ganhar, galera O que eu faço? Duas vezes PS Desconecta a internet Agora eu vou ser jogado lá pro Story E do Story eu volto pra uma sessão apenas por convite E aí eu tenho outra chance de ganhar Lembrando, se eu não fizer esse processo Eu não consigo rodar Eu vou rodar uma vez por dia Então sete chances é bem difícil você ganhar Com esse esquema a gente tem chances infinitas aí Pra ganhar essa moto Ah, bom galera Outra coisa Essa moto Ela não tem valor pra você vender Ela é apenas pra você ter Se você for vender ela Ela vale zero Então não compensa É ficar Querer ganhar ela pra vender O que compensa É você ganhar ela pra você Galera Eu já tenho essa moto Eu vou rodar mais uma vez Se eu ganhar É Eu vou gravar o vídeo Se eu não ganhar Eu vou gravar o vídeo de novo Porque eu não vou ficar tentando ganhar Não nessa conta minha Porque nessa conta eu já tenho Tudo bem? Então Olha lá Não vou ganhar de novo Vi que não vou ganhar Eu aperto duas vezes PS Desconecto E conecto a internet Aí eu fico repetindo Até eu conseguir ganhar a moto Beleza galera? Então era isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais